Fala aí galera, como eu falei, aqui é a Cachoeira do Moinho. Pra fora eu tava dizendo que cobra 5 reais pra entrar. O carro já tá parado aqui. Vamos lá dar uma olhada. O estacionamento é bem amplo. Aí é a mesma coisa das outras. Proibido churrasco, campo, pescar, buscópio, soma, materiais cortantes, área privativa. Então vamos dar uma olhadinha lá. Cachoeira do Moinho. Vai ver que ela é mais bonitinha até a da do Carijó, né amor? Só indo lá mesmo. Esse monte de placa aqui que eu acho que fica uma poluiçãozinha visual, que não tinha necessidade de tanta coisa. Pelo que a gente desceu na estrada ali, é aquele mesmo riozinho da Cachoeira do Carijó. Mesma água escura continua aqui pra baixo. Meu amor, tá indo por baixo aqui, ó. Tem uma outra trilhazinha por cima ali, que deve ser principal. Ah, ali na frente, as mesinhas. Ali já tem um barzinho. Aí o restaurante grandão do pessoal. Maneiro, muito legal. E o que tá me surpreendendo, né amor? Hoje é domingo, não tá chovendo. Tem até uns carros, dois carros ali fora, mas... O pessoal já... Ou gastou muito dinheiro no Carnaval, ou já passou o verão todo vindo nas cachoeiras. É bom, de domingo, só domingo, né amor. Tem um trabalho, né amor. Tem uma queda maior aqui, né? Tem mais uma queda ali, né? E aí, ó, Cachoeira do Moinho. É, nós olhamos até agora, por aqui abaixo. É mais bonita mesmo. Cachoeira do Moinho. É que agora nós vamos ver... Por que que essa cachoeira tem esse nome. Olha bem. Aqui é um moinho de pau a pique. Esse deve ser o mais velho. Aqui embaixo fizeram o outro mais novo. Mas ainda tem aqui a pedra, ó. Uma das pedras do Moinho. Não sei se você tá aguentando o peso. Ó. Aí em cima eu colocava o milho. Ali são duas pedras. Uma roda em cima da outra aqui. Normalmente essa é fixa. E a de baixo roda. O milho cai aqui. Vamos ver se aqui embaixo dá pra mostrar. Tá. Que é essa água aí que tocava o milho, ó. Que tocava o moinho. Interessante, né? Aqui é a vista da janela do Moinho. É a choeira ali. Embaixo de poção. Tá até um pouco de medo, né? Tá aí, porque... A gente não sabe como é que tá a fundação desse negócio. Pode desabar a qualquer momento. Tá até um cabo de aço aqui, ó. Segurando. Mas se começar a cair, esse cabo de aço cai junto. Vamos lá. Acho que aqui vale a pena a gente dar uma voada. Que deve dar um voo legal. Até pra gente ver a cachoeira de baixo lá. Ó. Aqui já é água desviada pro Moinho, ó. Olha aí. Eles construíram o diquezinho aqui, ó. Desviar a água pro Moinho, pra lá. Pra moer o que tem que moer. Pra cá é a cachoeira. Pra cá você vem na cachoeira. Olha aí. Lá embaixo é o outro Moinho funcionando, ó. Moinho velho. Ali o Moinho novo tá lá funcionando, ó. Deve tá moendo milho agora. Olha o maluco que foi. Foi lá embaixo mesmo. Desceu lá pra ver a... Aquela queda lá. E aqui tá a pedra aqui, ó. E aí? Eles fizeram de um jeito ali. E acabou criando a borda infinita. Que todo mundo acha linda, ó. Ainda mais com um visual desse, né? Não vou molhar o short, não. Vou lá pegar o dronezinho e vamos dar uma voadinha aqui agora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.